Oi pessoal, hoje eu vou falar do meu anime favorito, One Punch Man, é o homem de um soco só. Tão forte que ele consegue derrotar qualquer vilão com apenas um soco. Imagine só, uma única pancada em Poe o inimigo já era. Legal né, mas aqui é onde a história fica interessante. Saitama tem um problema, ele está entendiado. É, você ouviu certo, é entendiado. Ele não consegue encontrar um inimigo forte o suficiente para desafiá-lo. E acontece que o Saitama, ele não recebe o reconhecimento em que ele merece. Merece, mas isso não impede dele de fazer o que ele deve fazer, que é ser um super herói e salvar todos. Então, como o Saitama fez para ficar tão forte? A gente ainda não sabe. A gente sabe que ele treinou por três anos, mas com certeza tem algo além que aconteceu do que ele só ter treinado para ele ficar tão forte desse jeito. Com certeza aconteceu algo além disso, que a gente não sabe. Ele também é muito legal e super forte. Ele também é muito legal e super forte. Sabe o que é super interessante é que o criador de One Punch Man é chamado de Wanda. E ele queria mostrar para a gente pela série que, mesmo sendo um super herói, o Saitama, ele tem problemas que nem a gente. Eu recomendo vocês assistirem o anime. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, pessoal. Não, é para olhar só para a câmera. Só para a Kâmica? Kâmica? Que Kâmica? Kâmica não, é câmera. Entendiado. Entendiado.